Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência No vídeo de hoje eu voltei nessa loja topíssima Que eu sei que vocês amam, porque toda vez que eu gravo aqui é sucesso Estou aqui na Marbon e vim mostrar pra vocês as novidades E olha só menina, olha só Moda, pai e filho que eu sei que vocês amam e me pede muito Mas antes de eu mostrar a loja todinha pra vocês, ó Já vou deixar o cartãozinho contendo todas as informações Aqui ó meus amores, esse aqui é o cartãozinho da loja Aqui no cartãozinho tem todas as informações, tem o Instagram Já corre no Instagram, segue a loja pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades Lá tem as fotinhas com os modelos que vocês podem estar usando pra estar revendendo aí na sua cidade Tem o WhatsApp, eles ficam em dois endereços Esse aqui onde eu estou é no Albras, na rua Rodrigues dos Santos, 91, box 163, térreo Porém eles também ficam lá no Shopping Valtier Popular Avenida Valtier 248, primeiro andar, box 34 Tá bom pessoal? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja Bom pessoal, primeiro eu vou mostrar pra vocês os modelinhos tal pai, tal filho Gente, são muitos modelinhos, um mais lindinho do que o outro, tá bom? E lá no Instagram, como eu disse, tem fotinhas com os modelos, tá? Que vocês podem estar usando pra revender Olha só Meu amigo, deixa eu te perguntar, qual que é o material? 100% algodão 100% algodão E o pai, vai qual numeração? Até o GG Até o GG, do P ao GG E o filho? Do 04 ao 08 Do 04 ao 08 Tá saindo quanto as peças adultas? Sai 25 adultos e 20 a infantil 25 adultos e 20 a infantil E temos vários modelinhos aqui, abre pra gente ver Olha que facinho bonito, ó Olha o acabamento das peças Tá bom, pode ir abrindo aí É muito modelo, viu? Muito modelinho Pode ser também só o filho, se precisar só a infantil Ah, pode vender separado Bacana Olha que modelinho bonito Ai, que top É uma mais linda que a outra Olha só, gente Tem também até o 16 do infantil, tá? Até o 16? Isso De 04 Que bacana Aí, nesses aí, tem polo e camisetas também? Sim, ó Vou te mostrar as polozinhas Olha essa aqui, que linda, ó Ai, gente Olha só com o bolsinho Que coisa mais fofa Tem variedade de cores, ó Vou te mostrar as polo, tá? Agora tem a maior polozinha Essa até o 16 Até o 16? Isso Ó 04, 06 Olha essa, que linda Ai, que linda Mais aqui, ó E, ó Tudo com detalhe Olha o desacabamento, ó Olha só Tudo bem trabalhadinha, tá? Nossa, amei Ó, petzinho Costura bem feita Tudo com detalhe, ó Tudo ótimo Bem trabalhadinho Uau Olha só Nossa, eu amei Olha essa polozinha, que linda, ó Nossa, que top Olha o que eu falei, ó O acabamento dela por dentro, tudo, ó Reforço de costura É peça pra vida toda, né, meu amigo? Olha os detalhes Isso aqui é qualidade Tudo qualidade Olha essa, meu Tem muita variedade, tá? Muita mesmo Muita variedade de peças Olha Olha só, gente Bastante modelo Tanto pode levar só o adulto Como só o infantil Mas se quiser os pais e filhos Tem também, tá? Tem E qual que é o mínimo de peça Aqui da loja? Quantidade no atacado A partir de seis peças A partir de seis pecinhas Já vira atacado E pra enviar nos ônibus? Enviar no ônibus A partir de 300 reais Pode variar a peça Pode variar Não tem problema Pode ser só infantil Pode ser pai e filho Entendi Maravilha Bom, esses são alguns modelinhos Pai e filho, tá? Lembrando que pode ser Comprado separado Ai, que linda Muito legal Lembrando que pode ser Comprado separado Vocês podem comprar Só filho ou só pai Não tem problema nenhum Vamos mostrar as polos Pro pessoal De adulto Os adultos saem no a quanto? Saem 30 reais no atacado, tá? 30 reais no atacado Também é 100% algodão, né? Olha os acabamentos, ó Tudo com detalhe, ó Olha só, gente Por dentro sempre tem detalhe Sempre tem acabamento Sempre tem um acabamento, né? E as numerações delas? Vai até o G3, tá? PMG, GG, G3 E o G3 muda? Aí vai pra 35 reais Vai pra 35 E até o GG, 30 Ótimo Ah, tem as camisetas também Tem as camisetas Olha só, pessoal As camisetas saem na quanto? Vai fazer 25, tá? 25 reais Com grande variedade Olha essa que legal Ai, que linda Tem os detalhes, né? Que é bem importante Sim Os acabamentos Ai, essa tá top, hein? Muito legal, né? Olha essa também É uma básica, mas com bolsinho Fica bem legal Sim Tem foto no Instagram, tá? Todas tem foto, né? Olha essa aqui Eu vendo muito bem essa Que legal Nossa, gente Olha que top Aqui tem um detalhezinho na manga Você dobra ela assim, ó Fica bem legal Fica mesmo, né? Isso Aí tem a moda básica, tá? Masculino e feminino Tem muita variedade de cores, tá? As básicas Essa sai na quanto? Essa é a partir de 20 reais A fazer 18 atacado 18 reais no atacado E as numerações? Vai até o G3 Até o G3 Essa grande aqui também Ah, aqui, ó, pessoal Olha só Aqui também tem tamanhos plus size Até o G3 Olha o tamanho grande Olha o tecido levinho Pro verão Gostei Diferenciado esse tecido E o G3 dela sai quanto? Essa sai 25 25 reais Até o G3 1, 2 e 3 E até o GG Sai 18 atacado 18 reais no atacado Então temos bastante variedades, né? Isso também E também tem as femininas As femininas Essa é quanto? Sai 12 reais 12 reais é bicicleta? É o tamanho da GG Você consegue pegar lá? É muito grande Consigo E a GG também é o mesmo preço 20 reais Não, não A feminina é 12 reais Ah, é verdade 12 reais E aí tem variedade de cores, né? Tem mais de 6 cores diferentes, né? Olha o tamanho da nossa GG dela Deixa eu ver Muito grande 12 reais é o tamanho 12 reais Top, gente Tem acabamento também Se quiser dar uma olhadinha no acabamento Na costura, reforço Isso aqui é qualidade, gente Isso aqui é peça pra vida toda Vamos passar algumas informações pro pessoal? Bora Como que funciona a forma de pagamento da loja? Pode ser dinheiro, né? E cartão de débito e crédito Certo O crédito é só aqui na loja, né? Cartão só na loja Maravilha E o correio, depósito bancário E cartão Na loja, cartão e dinheiro A partir de 300 peças é isso? Que vocês 300 reais Que vocês enviam pra todo o Brasil, né? Ônibus, transportadora Correios Correios E pra virar a tacada aqui na loja São necessárias? 6 peças 6 pecinhas E os horários de funcionamento? Das 6h a 1h da tarde Agora que tá reduzido o horário, né? Mas no WhatsApp pode chamar qualquer hora? 24 horas 24 horas Lembrando, pessoal O endereço vai estar passando pra vocês aqui embaixo Como eu disse, eles têm dois endereços Uma na Valtier Popular E uma aqui no Albrás, tá bom? Esse box onde nós estamos É no Albrás, tá? O endereço tá passando pra vocês aqui embaixo Terminou esse vídeo Se a gente tem alguma dúvida Chama eles no WhatsApp Que eles vão ter o maior prazer De atender vocês, tá bom? E não se esqueça Se vocês vierem aqui Falar que está vindo através do canal Da Thayla Guedes Porque aí toda vez que tiver novidades Eles me chamam Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau